meu deus meu deus tinha amor pelo renato fica aí com seu amante bem no velório dele vamos esperar assinar o testamento e você também está despedida pode razar é maria é o seguinte eu quero que você faz as coisas bem feita tá porque tá uma porta então por favor faz mais faz mais certo que tá ficando sujo uma bagunça se você não quiser que eu que eu troco você tá não precisa me trocar não patroa vou fazer direitinho aqui então acho bom e olha aqui tudo que você escutar dessa casa aqui você fica de pico fechado tá não pode deixar minha boca é um tubo ai essa maria não faz nada direito pelo amor de deus tem que trocar empregada ai eu acho ela muito eficiente ai ela é um assunto nossa estamos estressando já com ela sério ai bom esse dia que eu tenho sim notado ela tem trabalhado muito bem amor pelo que eu tô vendo aqui parece que tem uma agenda e uma consulta aqui agendada pra mim hoje ah mas não dá pra gente levar não obrigado não dá não pra gente levar eu tenho que ir só muito importante a consulta pra mim se o senhor quiser eu posso ir com o senhor acompanhar ai pronto a maria te leva tá combinado eu vou no solto sim porque hoje é muito importante essa consulta não posso faltar de jeito nenhum e aí o senhor obrigado agradeço tá pronto resolvido né maria vai te levar e aí minha vida e aí amor tô bem e você e aí o otário do seu marido ai foi no médico aquele encosto lá pelo amor de deus eu não aguento mais ele nossa e aqui ainda tá em pé tá amanhã vai rolar certinho vai amanhã aquele lá parte e vai estar bem só coisa boa amanhã naquela posição que eu tinha te falado tá lá na frente com o carro beleza vai dar tudo certo vai ficar massa é maria eu quero chegar lá no mercado tá tá aqui a lista de compra mas eu já vi que compra essa semana não interessa eu tô mandando você comprar vai e compra tá bom não enche o tapo não vai lá e compra o que tá te pedindo pega o cartão tá lá na gabeca tá bom tá vamos lá tomar um sol cadê a maria maria que sempre me leva não a maria foi no mercado hoje eu que vou chegar lá no mercado hoje é vamos lá eu que vou chegar lá no mercado hoje é vamos lá eu que vou chegar lá no mercado vamos tomar um solzinho pertinho da piscina tá bom obrigado agradeço tá mãe filhozinho hoje vamos tomar aqui né tá bom tá bom quentinho obrigado de nada eu vi que a maria tava demorando é é só lá no mercado que eu percebi o que foi Dr. Renato Dr. Renato meu Deus Oh dontina meu Deus meu Deus meu Deus acorda o seu Renato acorda eu te amo eu sou louta por você ai ai ele tá vivo Arreira Você tá bem, Helena? Tô bem, eu tô bem. Eu vou pegar uma colher pra você, tá bom? Tá bom. Eu não acredito que ela fez comigo. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos deixar quieto o jeito que tá, só pra ver até onde ela vai. Pode contar que eu não precisei. É, que você não me salvou, né? Porque eu morri na piscina. Tá. Tá bom, mas não é de um tempo. Por esse dia, hein? Hoje nós pegamos ele, pode ficar tranquilo, viu? Acredito. Ah, eu não sei o que você tá fazendo aqui. Não é há muitos anos que eu trabalho com o senhor Renato. Não, o testamento vai ser incluso só eu. Isso aqui é tudo meu, agora ficou tudo pra mim e você não tem direito não. E você também tá despedida, que eu não quero você trabalhando pra mim não. Você não tem amor, você não tinha amor pelo Renato, fica aí com seu amante. Não, não tem direito. Bem no velório dele. Vamos esperar assinar o testamento e você também tá despedida, pode vazar. Bora, estão aí, já. Ai, a gente já tá chegando pra nós ler o testamento. Isso é tudo nosso. Vamos cuidadoso. Vamos. Vocês estão presos? Eu não acredito que você tá vivo. Agora. Me espera, me espera. Não, você tá preso. Não, você tá preso. Não, você tá preso. Seu inútil, isso eu nunca fiz pra você. Seu inútil. Seu inútil. É, Manoel, você viu? Agora eu tenho alguém que cuide realmente de mim, tá? Agora você tem o que você merece. Você sempre judiou de mim, sempre que está o meu bem, né? Me perdoou. Pode levar, policial. Não, não tem perdoa. Você tem que ficar... Eu tenho o que você merece. Eu tenho o que você merece. Não.